Samba faltando Janiel Aí chegando Janiel É o oitavo páreo do programa Está tudo pronto para a partida Atenção Oi dada a partida para o oitavo Páreo do programa, pularam agrupados Os competidores Por dentro se possível, por fora Janiel Janiel lá por fora toma a ponta Livra meio corpo de vantagem, um corpo inteiro Se possível, recolhida aparece em Segundo avanço, aberto roda de samba Mais aberto bestiette no miolo Zabars, os animais vão descer na reta oposta Vão entrar pela grande curva, o Janiel Um e dois, vantagem se possível Em segundo roda de samba, em terceiro Em quarto aberto, bestiette narcisista Passou para quinto, Zabars em sexto Em sétimo, por junto a cerca interna Chartron sendo atacado lá por fora Pelo novo, na última colocação Vem o bacilo no miolo Entraram pela grande curva, o Janiel Acelerou um e dois, vantagem se possível Na sua captura em segundo Roda de samba, em terceiro procurado Narcisista em quarto, Zabars Aparece em quinto, em sexto lá por fora Bestiette, sendo atacado por dentro Pelo Chartron e o Jota aparecido Vai arrancando o tampão dos Zabars Contornam a curva de chegada E entram pela reta final O ponteiro é o Janiel, número cinco Um e dois, vantagem Cá por fora aparece em segundo, se possível Cruzaram a seta dos quatrocentos Do vencedor na ponta, Janiel Ele mantém o corpo inteiro de luz, vantagem Avança, acaba fora se possível Tenta encurtar E o ponteiro é Janiel em frente às especiais Ele mantém dois e três corpos Vantagem, a luta pode ser pela segunda colocação Por enquanto, vem sozinho na frente o Janiel Cá por fora, Chartron avança Vai passando para a segunda Frente ao totalizador Firme, fácil na ponta, Janiel Um vareio A luta é pela segunda colocação Cá por fora, avança novo Tenta a segunda Cruzou Lá faz já ver na aula Janiel Chartron novo Bacilo até os demais Vamos aguardar o placar Verdade seja dita